Você já enfrentou momentos em que tudo parecia perdido e só restava acreditar no impossível? Neste vídeo, você descobrirá como a fé tem o poder de transformar até os maiores desafios em grandes oportunidades. Fique comigo até o final, pois essa mensagem pode mudar a sua vida. A fé não é apenas uma crença, é uma força que nos impulsiona a vencer. E hoje, vou compartilhar histórias reais e bíblicas que provam isso. Antes de começarmos, inscreva-se no canal A Verdadeira Riqueza e ative as notificações para mais conteúdos como este. Imagine ser traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo e jogado em uma prisão injustamente. Foi exatamente isso que aconteceu com José do Egito. Apesar de todas as adversidades, José nunca perdeu a fé. Ele acreditava que Deus tinha um plano maior para a sua vida. Assim como José, você também pode estar enfrentando situações que parecem injustas. Mas acredite, a sua fé pode te levar ao topo, assim como o levou a se tornar o governador do Egito. Quantas vezes esquecemos que os momentos difíceis são apenas uma preparação para algo grandioso? Nick nasceu sem braços e pernas e, no início, a vida parecia um grande obstáculo. Ele enfrentou bullying, depressão e até pensamentos suicidas. Mas foi por meio de sua fé que Nick encontrou um propósito maior. Ele não só superou suas limitações, como se tornou um dos maiores palestrantes motivacionais do mundo. Você também pode transformar suas limitações em oportunidades. O segredo está em acreditar no impossível e buscar forças em Deus. Nick sempre diz, se eu consigo, você também consegue. E ele tem razão. Sua fé pode mover montanhas. Agora eu te pergunto, qual é o seu obstáculo impossível? Seja qual for, lembre-se, a fé não remove os problemas, mas nos dá força para enfrentá-los. Ore diariamente pedindo sabedoria e força. Leia histórias inspiradoras na Bíblia, como a de José, Davi e Jó. Cerque-se de pessoas que te encorajam a seguir em frente. Aqui no canal, a verdadeira riqueza, compartilhamos mensagens que renovam sua fé e mostram que Deus está sempre ao seu lado. A fé é como uma lâmpada que nos guia na escuridão. Ela não elimina o caminho difícil, mas ilumina nossos passos. Vimos que, seja em histórias bíblicas, como a de José, ou em vidas reais, como a de Nick, a fé é o que transforma o impossível em realidade. Você não está sozinho nessa jornada. Deus tem um plano especial para você. Mesmo que hoje pareça difícil enxergar, hoje tome uma decisão. Mantenha sua fé viva, mesmo nos momentos mais sombrios, porque é ali que os maiores milagres acontecem. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. Antes de sair, deixe seu comentário sobre como a fé já transformou a sua vida. Queremos ouvir sua história e orar por você. Este canal é um espaço para crescermos juntos na fé. Cada vídeo é feito para inspirar você a viver uma vida cheia de propósito e esperança. Lembre-se, a verdadeira riqueza está em acreditar que Deus pode transformar qualquer obstáculo em uma oportunidade brilhante. Inscreva-se, ative o sininho e prepare-se para mais mensagens que vão renovar sua alma e aquecer seu coração.